Música Alô, devoto! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa, é preparado todos os dias pela nossa equipe de produção com muito carinho e dedicação para você, o nosso devoto evangelizador. A nossa gratidão por nós podermos entrar todos os dias aí no conforto do seu lar e comunicar com você com muita transparência e credibilidade todas as obras de evangelização realizadas pelos missionários redentoristas de Goiás, pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, pela Nova Fipe e pela TV das Bênçãos do Pai. Aqui, nas edições passadas, nós falamos para você um pouco do que nós realizamos ao longo do nosso dia a dia através das nossas obras de evangelização, caridade, no trabalho dos colaboradores aqui da TV Pai Eterno que fazem com que o sinal da TV chegue com muita qualidade para você aí na sua casa, através da nossa programação religiosa e também de entretenimento. Hoje, nós vamos conversar com uma das responsáveis pelas mídias sociais aqui da TV Pai Eterno e do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Esse trabalho também é feito com muito carinho para você, nosso devoto evangelizador. Por isso, você é convidado a quando acessar um dos nossos perfis nas redes sociais, seja no Instagram ou no Facebook, a curtir, compartilhar e comentar. Os nossos colaboradores estarão prontos para responder as suas solicitações, as suas mensagens de fé, os testemunhos que você nos enviar através destes canais que também comunicam, através do trabalho dos nossos colaboradores, o amor e a misericórdia do Divino Pai Eterno. Mais uma vez, a nossa gratidão por você sempre curtir, compartilhar e comentar os nossos conteúdos nas redes sociais e colaborar com as nossas obras de evangelização. E hoje quem fala com você, devoto evangelizador, sobre o nosso trabalho, feito aqui na TV Pai Eterno com as redes sociais, é a Poliana. Poliana, seja bem-vinda ao Alô Devoto. Obrigado pela disponibilidade de mostrar um pouquinho da sua rotina de trabalho aqui com redes sociais para o nosso devoto evangelizador. Oi, Frater, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de partilhar com os devotos, para que eles conheçam um pouco do todo o nosso trabalho por trás das câmeras. Poliana, eu começo te perguntando, há quanto tempo você colabora aqui na TV Pai Eterno e qual é especificamente o seu trabalho com redes sociais? Aqui na associação eu colaboro desde 2015, então já tenho seis anos que eu estou aqui, e há dois, três anos eu estou por conta só das redes sociais. E todo o nosso trabalho aqui envolve o planejamento das postagens, divulgação de todo o nosso material de evangelização, dos nossos programas, lives para partilhar com o pessoal também que às vezes não pode acompanhar a TV, então envolve todo esse trabalho. Hoje, Poliana, quais são as redes sociais que, para o nosso devoto evangelizador até ter conhecimento e acompanhar, quais são as redes sociais que a equipe aqui de mídias sociais administra? São dois perfis. Nós administramos a TV Pai Eterno, que é arroba TV Pai Eterno, e o perfil da Basílica, do Santuário Basílica, que é arroba Basílica Pai Eterno. São perfis no Instagram e no Facebook. E nós somos quatro, eu e mais três colegas, nós somos uma equipe, somos todos iguais, e dividimos essas funções de modo que todo mundo dê conta das demandas, porque nós temos muito material, muitas coisas para serem postadas, e as interações com os devotos. Como é feito o planejamento para a postagem desses materiais? Como você disse, são muitos. A gente vê que o perfil da TV Pai Eterno e também do Santuário Basílica, eles são bem alimentados. A gente sempre vê durante o dia muitas postagens, e até mesmo interativas, interessantes, postagens catequéticas, de algum momento de celebração, da rotina de trabalho de vocês aqui, do chamado, que às vezes se faz até mesmo pelo Instagram, para que o devoto acompanhe a programação. Então, como é feito o planejamento para que todo esse conteúdo, ele seja sempre adequado de acordo com a rotina de trabalho de vocês, mas que também não causa aquele tipo de poluição visual, né, para o nosso devoto evangelizador. Então, mensalmente nós temos uma reunião, em que a gente olha as datas que são importantes para o calendário católico, e também para a TV Pai Eterno, né, o que é que vai ter de destaque na nossa programação, e ali a gente divide quais posts vão entrar, o que pode ser um vídeo, o que a gente troca também com a equipe de produção da TV Pai Eterno, que envia vinhetas, chamadas para a gente. Então, tem essa troca também com a equipe, e a gente faz esse planejamento mensal, e também de eventos, que às vezes a gente faz a cobertura em loco, como foi na Romaria esse ano, né, aliás, ano passado, desculpa, que nós fizemos, não teve a Romaria presencial, né, mas nós nos dividimos e fomos lá e fazíamos cobertura pelos stories, fazíamos as interações com os devotos, para que eles se sentissem lá no Santuário Basílica. Então, fazemos isso mensalmente, dividimos, e se porventura aparecer alguma coisa, né, de repente, assim, a gente também já produz, aproveita e inclui na nossa agenda. Agora uma curiosidade, Poliana, quem responde o nosso devoto, quando ele manda uma mensagem ali na caixa de comentários de alguma postagem? Bom, são três pessoas, sou eu que respondo, a Marcela e o Blender. Nós nos dividimos, dia de cada dia, cada horário é um, e nós nos dividimos para fazer essa moderação, respondendo as dúvidas, pedidos de oração, todas as mensagens que chegam, né, para dar toda a orientação para os nossos devotos. Isso, a minha próxima pergunta vai justamente sobre isso, né, é para não, é claro, são pessoas que respondem, como você acabou de dizer, né, para o nosso devoto evangelizador saber, tem uma pessoa por trás do Instagram. Sou eu e mais duas, gente, fica tranquilo. É, como, como vocês fazem a avaliação, por exemplo, é claro que não dá para responder todo mundo, mas, a partir de quais critérios vocês, é, analisam ali o que é possível responder, como responder? Então, assim, nós recebemos muitas mensagens, muitas mesmo, nem sempre é possível dar conta de tudo, porque nós recebemos nos perfis no Instagram, e nos perfis no Facebook, então, assim, é muita coisa, a nossa prioridade é, por exemplo, coisas, pedidos de oração, muitas pessoas ali desabafam problemas sérios para a gente, sabe, então a gente dá um encaminhamento, dá uma atenção para essa pessoa, até uma parceria também com as irmãs aqui, que também, da mesma maneira que elas atendem as cartas, elas também nos ajudam nesse trabalho de orientação espiritual, né, as informações, assim, horários de missa, horários de programação, dúvidas de algum entrevistado que gostou do programa, isso a gente orienta também, e os pedidos de oração, como eu já falei, que a gente sempre encaminha, porque o pessoal manda muito, e, no geral, é isso, assim, eventualmente aparece alguma dúvida aqui, ali, mais diferente, mas a gente dá esse encaminhamento. Poliana, e esse trabalho, por mais que seja um tanto quanto difícil, porque é muito trabalhoso, a equipe não é tão numerosa, mas é muito trabalhoso, é gratificante, ao mesmo tempo, responder, principalmente, aquelas pessoas que enviam ali, como você disse, um desabafo, fazem um pedido de oração, enviam uma intenção, ou até mesmo parabenizam o trabalho que vocês fazem, seja pelas redes sociais, ou para os demais colaboradores aqui da TV e da PIP? É muito gratificante, porque a gente vê que, pelas nossas redes, assim como a TV, nós também somos um canal do amor, da misericórdia do Pai, e as pessoas ali, justamente desabafam, porque se sentem mais próximas, comentam, compartilham com a família, que a gente tem postos devocionais, catequéticos, como você falou, o pessoal compartilha no grupo da família, dos amigos, então, isso é muito gratificante para nós, ver que o nosso trabalho, também é uma fonte de evangelização para as pessoas. Com certeza, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, com as redes sociais, parabéns pelo movimento que vocês causam, pela atração, sobretudo nesse público que cresce cada dia mais, e que Deus abençoe a sua missão aqui, Poliana, de você, de toda a equipe de redes sociais, da TV Pai Eterna e da Basílica do Divino Pai Eterna. Muito obrigada, nós que agradecemos, agradecemos a você, devoto evangelizador, que tanto contribui com a nossa obra, com o nosso trabalho, que nós estamos ali para servir vocês mesmos, para levar um pouco mais de fé e amor através das nossas redes, e agradecer também aos meus colegas, que eu não faço nada sozinha, a Marcelo, o Iago, o Blender, partilham comigo tudo isso. E você, nosso devoto evangelizador, é convidado a curtir, compartilhar e comentar todos os conteúdos, que são compartilhados dos nossos perfis, da TV Pai Eterna e do Santuário Basílica, e ao mesmo tempo, a continuar contribuindo para que a nossa obra continue cada vez mais em evolução. Para isso, torne-se um devoto evangelizador, membro da nossa família. Ligue para a gente, nosso número é 62-3506-9800. E hoje, nós temos a alegria de compartilhar com vocês, mais um testemunho, enviado para nós, por um dos nossos devotos evangelizadores. O testemunho de hoje é da nossa devota Maria de Lourdes Xavier de Oliveira, que é da cidade de São Miguel do Anta, estado de Minas Gerais. E ela nos relatou o seguinte, Amém. Obrigado, Dona Maria de Lourdes, por compartilhar o seu testemunho, e levar outros devotos a se sentirem motivados, a compartilharem também conosco, o testemunho de fé, de uma bênção recebida, um relato de um milagre, que aconteceu na vida deles, a fim de que nós possamos lê-los aqui no Alô Devoto, e compartilhar com outras pessoas, através da TV das bênçãos do Pai. Se você quer escrever para nós, e enviar o seu relato, seu testemunho de fé, nos encaminhe no nosso endereço de e-mail, alodevota.tvpaieterno.com.br E nós queremos encerrar mais um Alô Devoto, apresentando ao nosso Deus, o Divino Pai Eterno, as intenções que nos foram enviadas pelos nossos devotos evangelizadores. A primeira intenção vem da Maria de Nazaré, que é da cidade de Manaus, no Amazonas. Ela pede oração por ela, pede saúde espiritual, mental e física. Também recebemos os pedidos de oração da Sônia Maria, que é da cidade de Bambuí, estado de Minas Gerais. Ela pede orações por ela, seu esposo e por todos os seus familiares. Recebemos também as intenções do Edmir José, que é da cidade de Americana, estado de São Paulo. Ele pede orações pela saúde dele, e também pela saúde de toda a sua família. Obrigado a vocês que compartilharam hoje conosco os seus pedidos de oração. Nós queremos apresentá-los ao Divino Pai Eterno, a fim de que Ele retribua a cada um de nós pela nossa fé, pela nossa esperança, através das bênçãos e graças que tanto necessitamos para a nossa vida. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, vou ver o vosso olhar para os vossos filhos e filhas, lhes concedendo a graça da saúde, a cura das enfermidades físicas e espirituais, a força para retirarem do trabalho o sustento de seus lares e famílias, a fraternidade e o carinho nos lares, o amor e a paz em nossa vida social, e que desça sobre cada um de nós, nossos lares, famílias e trabalhos, a alegria, a paz, a saúde e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Querido devoto evangelizador, a nossa gratidão pela confiança depositada no nosso trabalho, que o Divino Pai Eterno abençoe e ilumine sempre a sua família. Um abraço e até o próximo Alô Devoto!